Sextou com música! O Jaro, Conexão Teflotone, de Lá Fantoni Peço está com o cantor Cristiano Salazar. Pequenininho, balança aí, ó! Ele é cantor, ele é produtor, ele é escritor, é poeta, é radialista, é piloto também, viu? E pilota. E aproveitando que ele é piloto, nós vamos decolar agora na história. Cristiano, obrigado por atender o nosso pedido. Eu que agradeço imensamente essa oportunidade. Com tantas habilidades, como é que você encontra tempo para a música? Ué, porque a música foi o princípio de todas as minhas atividades. Por causa da música, eu comecei a fazer jingles para a rádio. Por causa dos jingles, eu comecei a fazer trilhas para vídeo. Por causa das trilhas, eu comecei a trabalhar com vídeo. Por causa do vídeo, eu fui para a televisão. E a aviação é uma paixão. Essa é a história. Então, eu fui aprendendo também, pela necessidade da sobrevivência, várias atividades nesse mundo da comunicação, e que me fizeram ter também condição de andar sempre com a música. Aprendendo com os erros. Aprendendo com os erros. É, de fato. Como é o nome de uma das nossas canções, Aprendendo com os erros. Aprendi com os erros. Aprendi com os erros. É, exatamente. Como é que é? É assim. Vou me desfazendo de tudo que não serve mais pra mim Aprendi com os erros. Aprendi com os erros. Você canta também. Você já teve algumas apresentações na América. Quais cidades? A cidade de São Francisco, eu estive na Califórnia, né? Em Berkeley, Oakland. São cidades vizinhas, em torno da Baía de São Francisco. O americano gosta mesmo da música popular brasileira? Foi uma oportunidade maravilhosa, porque a gente vê na rua Americanos passando, ouvindo, no carro, música brasileira. Principalmente Bossa Nova, né? Porque a Bossa Nova é um marco muito importante Da entrada da música popular brasileira no mundo, né? Apesar de que na América, antes disso, já existia Carmen Miranda. Com músicas do Ari Barroso e alguns chorinhos, né? Também. Isso foi abrindo portas. O que você cantou para os americanos? Olha, eu cantei músicas minhas, como essa aqui. Aprendi com os erros. Cantei Bossa Nova, cantei músicas tradicionais brasileiras. E cantei música americana também. Rapaz, um trechinho aí do que você cantou. Em inglês? Eu cantei essa música aqui, por exemplo. Que é bem antiga, de antigos filmes americanos. Having, I am having. And my heart beats so that I can hardly speak. And I seem to find happiness. I see when you're all together. Tensing tic-tic-tic-tic. Você cantou também música brasileira. Tic-tic-tic. Cantei também, cantei música minha, por exemplo. Levantei de madrugada, pra respirar um pouco. Passei a noite em claro, vivendo um sufouro. Dentro de mim, mudaram coisas de lugar. E a velha acomodação veio se retirar. Cantei Garota de Ipanema, que a gente nem precisa cantar. Todo mundo conhece, né? Ah, que coisa mais linda, mais cheia de graça. Porque pediram, né? Cantei uma velha música brasileira, que eles ficaram encantados. Que chama-se Realejo. Naquele bairro afastado, onde em criança eu vivia. A remoer melodias, numa cantiga sem par. Passava todas as tardes, um Realejo risonho. Passava como um sonho, um Realejo a cantar. Vou pegar o avião, vou voltar pro Brasil, ok? Vamos embora. Novo trabalho. Sim, tem sempre novas músicas. Isso, inclusive, é o que me mantém conectado com a música. Porque, principalmente agora, nessa época, que a gente não tá podendo fazer shows. Mas, pude fazer algumas lives. Ano passado, fiz três, quatro lives. Esse ano, pretendo fazer de novo, não sei. E tamo vendo também as possibilidades de isso acontecer. Porque parece que já passou aquele pico das lives também, né? Então, as novas composições é o que vai mantendo a gente conectado com a música. Porque, pelo menos no meu caso, eu só faço música quando tem um transbordamento de algum sentimento. Não é por uma encomenda, assim, exatamente, dentro de uma situação de mercado. É um sentimento mesmo que vem. Para encerrar, uma música que marca, você tem paixão por cantar, para encerrar. Olha, é uma música com a qual eu aprendi muito. Porque eu achava que as coisas, a gente podia começar com as coisas já num tamanho bom ou grande, né? Que é, nós temos mania de grandeza, né? E essa música, ela veio pra mim em primeiro lugar, porque ela surgiu na minha vida numa madrugada. E me ensinando como é que a gente deve fazer pra conseguir as coisas da forma certa. Que diz assim... A água que brota na seca, escorrega de mansinho, o riacho vem crescendo até bater no ribeirão. Corre trecho até que um dia, o mar vem ser seu destino. É que o segredo da grandeza é começar, pequenininho. 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 O segredo da grandeza é começar, pequenininho. Ai, 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 é, é. Pequenininho. Pequenininho. O segredo da grandeza é começar, pequenininho. Vocês gostaram, né, rapaziada? Já mandou fazer até coreografia. Pequenininho. Pequenininho. Toda a grandeza, né, que negócio tem que começar, pequenininho. É.